rapaz, danhado isso aqui, o que está acontecendo aqui Deus me livre parece ser no fim do mundo, gente, olha isso aí é muita merda, Deus me livre, Deus me livre olha como está aqui a situação olha, está chegando aqui, já está na ponte olha o rio, já tampou o rio, chamou o Daniel não, vou não, só vou virar o carro vai embora ô, olha o vento, olha o barulho, está escutando? vai embora virou noite meu Deus tempo vai embora entra aí, tá? ó não, só vou virar o barulho, não, só vou virar o barulho